Essa tentativa de homicídio, ela aconteceu no final de semana na zona rural de Timbiras, no povoado Chapéu. Fica mais ou menos uns 20, 22, 23 quilômetros da sede lá de Timbiras. A vítima, ela se encontrava nesse povoado, em uma festa, e segundo informações, aí ele saiu para comprar uma cerveja. Quando ele vinha, já voltando, encontrou uma pessoa conversando com a sua companheira, e houve essa discussão. A pessoa que estava conversando com a vítima, que foi identificada por nós sendo Isaquiel de Abreu Cardoso, de aproximadamente 40 anos, aí houve essa discussão com Isaquiel, que discutiu com outro homem. É o acusado, é o Jean da Silva Soares, 42 anos de idade. Era o Jean que aproveitou quando Isaquiel saiu para ir ao bar, pegar uma cerveja. Segundo aí o Isaquiel, o Jean estava aí aproveitando e tomando gosto com a sua companheira. Houve a discussão, e nessa discussão o Jean teria definido aí uma perfuração nele. Ele foi levado para o hospital, imediatamente, por terceiro, se encontra no hospital de Timbiras. Segundo informações, a situação dele é um pouco meio delicada, mas não corre muito risco de vida. Sobre essa tentativa de homicídio na cidade, na zona rural de Timbiras, no povoado de Chapéu, nós conversamos com o comandante do pilotão de lá, o capitão Jamison, que falou para a gente. Acompanhe. Dois indivíduos com uma mulher lá, um casal lá se confraternizando com um amigo. E quando o companheiro lá foi comprar uma cerveja, o amigo dele começou a importunar a sua companheira. Assediando a mesma, quando o cônjuge da mesma se aproximou, que presenciou a cena do indivíduo lá importunando a sua companheira, imediatamente esfaqueou o mesmo lá no local. De pronto, a polícia militar deslocou ao local, com a presteza e eficiência de sempre, lá na região de Timbiras, e prendeu o indivíduo lá que efetou o golpe de faca no meio. Obrigado.